Agora, você é uma pessoa muito doce que já fez muitas vilãs. Tô tentando fazer um link. Sim. Esse é o quadro do Personalidade. É o seguinte, eu vou lhe fazer perguntas e toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar de opinião. Você acha que o vídeo show, por ter acabado, foi injustiçado? Ah, eu sinto tanta saudade do vídeo show. Ele trouxe nada de especial. Era uma coisa assim, pra que contar aquela história que era tão maravilhosa? Recordações que a gente prefere esquecer, pra que que fica lá mostrando toda vez a mesma bobagem? Maravilhosa. Nós tinha que acabar no bom, né? Não era pra acabar no ruim. Não, eu concordo. Pra mim tinha que ir embora já há 10 anos atrás. Há competitividade entre os atores na Globo? Não, cada um faz o seu trabalho. Todo mundo compete em todo dia. Querem saber quem... Ah, você ganha tanto, você ganha tanto. Imagina, imagina se eu sou melhor que você, ou você... Você é bem pior que eu. Maravilhosa. O que que você tem a dizer sobre a idolatria dos fãs à Juliette? Ah, eu acho que é muito pertinente a tudo que ela fez. Eles não têm mais nada o que fazer na vida. Ah, ela é tão fofa, né? Tão merecedora. Eu não vi, eu não achei que ela mereceu porcaria. Mereceu, porque afinal de contas, ela estudou, né? Estudou o quê? O que que ela fez? Pronto. Ah, ela não. Veja bem, você viu quantas coisas você aprendeu com ela? Nada. Maravilhosa. Você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Sempre. E o mais engraçado é que eu achava que eu ia ter uma filha, como a minha mãe teve, e aos 38 anos, como a minha mãe teve. Foi exatamente igual. Sério? É. Quando eu era adolescente, a minha mãe, com a idade que eu tinha quando a Júlia era adolescente, ela já era uma senhora. Então, eu sofria muito bullying na escola, porque primeiro falava que a minha mãe era minha avó, que meus pais eram velhos, né? E que eu, por consequência, também era velha, sabe? Que na minha casa não tinha alegria, era mentira. Não era isso, né? Eu não sei, eu não me sinto uma pessoa triste, eu sou uma pessoa alegre. É, super alegre, não. Então, e não tem nada a ver. E a diferença é muito grande, né? Porque quando eu tinha 50 anos, a Júlia tinha 10. E é muito diferente. O Rafa é mais novo que eu, isso nunca me incomodou muito, mas depois que a Clara nasceu, começou um pouquinho, porque eu comecei a perceber aquele amor, perceber que eu queria ter o máximo de tempo de vida possível com ela. Eu fiquei fazendo conta com a Clara, do Rafa ter mais tempo de vida com a Clara do que eu, sabe? Não, mas isso não é. Mas quem disse, quem disse, quem escreveu, tá escrito em algum lugar que ele tem mais tempo de vida que você, ou vice-versa? Ele pode morrer antes. Vamos torcer. Não, e ele faz esporte radical. Vamos ver, gente, vamos torcer. Vamos ver. Agora, tem perguntas que eu gostaria de te fazer, mas não tenho coragem. Esse é o quadro. Tá com fone? Que objetos você costuma usar na hora do sexo? Chave de grifo. O que você sentiu quando a Fátima Bernardes entrou no lugar da TV Globinho? Inveja. Você passa alguma coisa no rosto e corpo antes de dormir? Alcachofra. O que acha da voz de Galvão Bueno? Babaca. Já contracenou com alguém com cc e bafo? Alexandre Nero. Agora você pode mandar na sua vida. Mas esse é o meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Segurando um tesãozinho enrustido. Ai. Eu não sei fazer isso, gente. Aqui, na frente das pessoas. Eu, na verdade, me caguei. Mas... Ai. Você tem alguma... Pode fazer assim, com penetrada, como... Todo mundo vai entender que eu estou com tesão. Com penetrada, eu... Com penetra... Ai, meu Deus. Tá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas pode, pode. Lógico, com penetrada. Tá. Fala, então. Fala. Fala, então. Ah, você tem alguma técnica pra decorar texto? É vômito? Não. Não. Ah, você teve um orgasmo. É. Ai, gente, eu fiz ela ter um orgasmo. Tô super feliz. E agora, fazendo sim com a cabeça o tempo todo. Você tem alguma inimizade na casa? Não. Líria, você consome algum tipo de droga? Não. Obrigada. E agora, acabando de ver uma pessoa que acabou de tirar a calça. Você... Você gosta de assistir... Você gosta de assistir o trabalho dos seus colegas? Ah, eu... Eu gosto de assistir... Quer dizer, opa. Nossa. É, mas... Nossa Senhora, hein. Não, eu acho bom. Eu acho... Eu acho... Eu admiro... Qual que é a pergunta? Agora, liderando uma greve. Você, que é uma pessoa que pode fazer o que você quiser. Você prefere casa ou apartamento? Eu prefiro casa. E você sempre? Morou em casa? Não. Sempre moro em apartamento. Pequeno, apertado. Então, como é que você prefere uma casa? Porque quando a gente mora em casa, a gente vê o quanto o apartamento da gente é lá pequeno e apertado. E agora, acalmando uma criança. Tá fazendo alguma... Filipe, só um minutinho que eu vou começar um quadro agora. Filipe, um minutinho que eu vou começar um quadro agora. Se dá aí. É, sai. Eu quero falar com você, tá? Por favor. Você é uma pessoa que se dá bem... Desce, Bartolomeu. Você se dá bem com seus vizinhos? Não, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Ela não falou que não é pra subir aí? Sai daí, ô criança. É minha filha, tá? Foda-se. Ah, tá, lógico. Pode educar. Vai, ô... Ela gosta da pepa? Ela gosta, ela tá chorando muito. Vai lá, põe na televisão. Não, não é smart. É uma televisão que só tem dois canais. Tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema. É, ela tá acostumada, né? Você vira. Vou chamar esse pá com o ânion de mim. Vai. Fugindo de um pirocodrone. Fugindo... É... Oi, meu Deus. Você... Ai. Você... Eu vou ficar atrás desse negócio aqui, ó. Vai. Você alguma vez já foi... Mas ele voa, né? Ele voa. Algum... Algum fa... Nossa. Tudo isso... Você aproveitou, né? Foi. Danada. Olha, ela tá aproveitando. Pior é que eu não posso fazer isso, porque eu sou uma atriz de categoria. Ah, aproveita, minha filha. Tá atrás de você, Lilia. Tá atrás de você. Tomou uma maravilhosa. Você é muito doce. Apesar de ter mandado a minha filha se foder. Aquela... Tadinha, gente. Você já fez cena de porrada? Tomou um tapão, deu um tapão. Nossa. Porrada? É. Eu acho que o que mais apanhei na Rede Globo, em novela, eu bati e levei, né? Eu dei muita porrada. Bate em mim. Credo. Ah, só um pouquinho. Esse é o quadro. Fala aqui pra minha cara. Nós vamos continuar essa cena forjando aquelas brigas de novela de tapa na cara que podem evoluir pra um gancho, pra um cuecão. Ui. Então vamos continuar a entrevista. Como é que você cuida da sua alimentação? Ai! Não te interessa? Ai, que rápida, porra! Você não tem nenhum tipo de dieta restrita! Ai, tem, eu como nabo! Você disse nabo! Ai! Eu disse nabo! Porra! Caralho, dois seguidos. Entendi! Vaca! Você não pode me ofender assim! Ai! Machucou! Você quebrou o meu dente! Ai! Vou chamar o Caruso! Ai! Você não vai chamar o Caruso porque eu não vou permitir! Ai! Não pega no meu peito que eu não gosto! Ai! Você tirou o leite, eu estava lamentando! Ainda! Ainda! Você é malvista! Eu posso lamentar até a hora que eu quiser! Ai! Ai! Aqui não! Desculpa! Isso! Olha! Isso é golpe baixo! Ah! Eu era virgem! Era! Era! Eu agora vou retribuir tudo o que fez comigo! Ah! Ai! Ah! 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 Vamos sentar! Vamos sim! Maravilhosa! Minutinho! Jesus! Gente, Jesus! Meu Deus! Tomei uma dedada na linha do nada! Ai! Sedentarismo! Nossa! Falaram assim, vai se divertir! Mas eu amei, gente! Eu tomei uma dedada! Que isso! Está uma Disney! Uma Disneylândia, é isso? Você é de uma família de imigrantes e é caçula! Você tem pai italiano! Sim! Mãe portuguesa! Sim! A sua família era um ambiente alegre ou era com o ambiente da Casa Maria? Até que era mais severo! O que era? Olha! A minha família era uma família alegre! Era família alegre! Cada um tinha um jeito de ser, de se comportar, mas quando a gente se juntava, era bonito! Era bonito! Brigas! Na Itália, sim, brigas! Lá em casa é a educação da briga, tipo, porra, essa toalha! Eu te amo! Vai com Deus! Normal! Não, lá não tinha isso, mas a minha nona, que eu chamava de nona, colocava aquela gente na mesa, aquelas 14 pessoas todo dia almoçavam e jantavam e ela fazia comida e ela ficava assim, olhando com o talher para ver quem é que tinha acabado. Quando acabava, ela imediatamente colocava. Está saindo, Tatá. Eu sei! Ai, está gostando, né? Não é, gente! É o meu jeito! Está vendo o que a gente faz aqui? Está bem que eu vim comportada, porque senão também estava tudo para fora. Gente, por favor! É o meu talel! Mas, enfim, aí ela ficava lá com a colherzinha e a hora que alguém parava de comer, ela logo colocava e ela morreu há pouco tempo e foi muito divertido, digamos, não a morte, mas a forma como ela resolveu. Ela pegou, se enfiou na cama e falou assim, eu quero morrer. E morreu? Não, né? Porque ela tinha uma saúde de ferro. E viveu mais 72 anos. A minha família, quando descia, perguntavam para ela assim, já morreu hoje? Ela, ainda não, ainda não. E ela, entendeu? Mas demorou uns quatro anos. Mas ela resolveu, ela não tinha mais nada o que fazer na vida dela. E a vida para ela tinha acabado, sabe? Eu tenho um amigo meu, o Queiroga, que a avó dele também, ela sentia que ia morrer e ela chegou numa cachoeira e falou, estou indo. E mergulhou e todo mundo começou a chorar e se despedir. E ela levantou e almoçou e não morreu até hoje. Está viva até hoje. E a gente preparado, querida, a gente estava preparado para a senhora.